Ontem eu acompanhei uma situação ali da blitz, da polícia militar aqui na cidade de Apucarã, inclusive teve aí um rapaz que acabou apreendido ali com um pouco de drogas, a maconha, em um escorte. A equipe da Rotam estava ali fazendo essa blitz, inclusive reforçando o serviço de segurança aqui na nossa cidade. Eu conversando com o Major Wilson, ele explicou que essa intensividade ali da polícia é para a segurança da população naquela localidade. Olha, esse escorte aí estava o rapaz que foi apreendido, inclusive ele foi conduzido até a 17ª para ali assinar um termo circunstanciado por conta dele estar com aquela droga. Foi uma pequena quantia de droga que foi localizada com ele ali. Então é essa aí, a blitz ali nas proximidades do Colégio Massareto, do Colégio Massareto ali na Avenida Aviação. O pessoal da Canil dando esse suporte à equipe da Rotam. Um grande trabalho, um grande desempenho dessas equipes fazendo a segurança do pessoal daquela localidade. O cachorro ali também fazendo esse serviço. Quem estava comandando ontem esta operação era o Tenente Jair. Inclusive depois ele vai dar uma entrevista falando mais sobre esta operação que ocorreu ali em frente ao Colégio Massareto, bem na entrada do Jardim Colonial. E aí